Vamos falar sobre o céu dessa semana, que vai de hoje 5 de setembro até o dia 11. Uma semana agora do dia 7 de setembro. Vamos falar sobre o mapa, vou compartilhar aqui. Aqui está o céu do dia 5 de setembro. Começamos a semana com a Lua em Capricórnio, um signo que ela fica no seu exílio, pode dar uma sensação de ansiedade, preocupação e de querer resolver as coisas logo em pouco tempo. Vai ficar por esse dia, por hoje, por amanhã. Vamos sentir por esses dias. O Sol em Virgem fala que é momento de sermos mais racionais, usarmos mais o QI, o quociente intelectual, sermos mais discriminativos, ficarmos mais de olho e de observação no que está acontecendo. Quem também entrou recentemente em Virgem, e vem reforçar aqui essas características, é Vênus, entrou agora. É um signo que ela não fica bem, é o signo da sua queda, mas ela reforça que são tempos de sermos mais razão do que emoção, de sermos mais discriminativos, confirmando o que o Sol fala. São tempos também de tomarmos mais cuidado com a nossa saúde, nos relacionamentos, porque ainda tem aí a Covid, e agora tem também a tal da Monkeypox, a varíola dos macacos, que está por aí. Vênus, aliás, Mercúrio em Libra, aqui fala de sermos mais diplomáticos na nossa comunicação, de maneira geral, de pegarmos mais leve. O Mercúrio, ele esteve em oposição com Júpiter esse final de semana, pediu mais cuidado no trato com a comunicação, de maneira geral, falada e escrita. O Mercúrio, ele agora aproxima-se por trigo do Marte, e dá mais dinamismo na comunicação, nos estudos, na leitura, lives. Vai ser uma semana bem agitada. Esse Marte aqui em Ares, ele fala de possibilidades de ataques verbais, insultos, discussões, diferenças de opiniões, ataques ao sistema eleitoral, ataques à democracia. Ainda mais agora que ele está pegando pontos importantes do mapa do Brasil, como a Lua e o Júpiter. Falando em Júpiter, o Júpiter é retrógrado em Ares, ele fala de fanatismo religioso, extremismo religioso, mais ou menos por ser um Júpiter ou extremismo, né? Mas ele tem essa característica aqui de exageros ligados à religião, fanatismo, ideologias conspiratórias, teorias conspiratórias, ataques à justiça, dúvidas quanto à questão aqui da democracia também entra aqui. E o Saturno retrógrado, ele fala de rever compromissos, obrigações, responsabilidades, de levar mais a sério essas questões aqui. Praticamente colado com o ascendente do Brasil, fala de tempos de restrição, de ficarmos mais limitados e de levarmos mais a sério as coisas do país de uma maneira geral. É isso aqui, então, sobre o céu dessa semana. Se você quiser fazer perguntas, tirar dúvidas, fique à vontade em fazer contato comigo. Ao longo da semana, vou trazendo maiores informações dessa semana do dia 7 de setembro. Tudo de bom e uma ótima semana! Amém! Obrigado.